Ao contrário do que muita gente imagina, a história da Melina, ouia, terremônia, bom, ela não começa no Mortal Kombat 2, começa muito antes, antes até mesmo do Mortal Kombat 1, pois é, muitos e muitos anos atrás, o Shao Kahn, vicioso como sempre, já estava de zóio em Edenia, ele queria conquistar por lá também, mas ele sabia das regras do Mortal Kombat, então ele fez tudo certinho, como manda a diretriz, desafiou Edenia para o torneio Mortal Kombat, e diferente do plano terreno, ele venceu Edenia 10 vezes, com isso ele ganhou o direito de invadir e dominar tudo por lá, e foi isso que ele fez, então junto com o bonde da Exoterra, ele invadiu por lá fazendo um repulis danado, e matou todo mundo, inclusive o Rei Gerald, que naquela época era o rei junto com a Rainha Sindel, e juntos eles tinham uma filha chamada Kitana, entretanto, quando ele olhou a Sindel, falou, minha nossa, mas que coroa linda, eu quero pra mim, e eu não tô falando da coroa de cabeça não, eu tô falando da coroa, a coroa boa ajuda mesmo. Como o Shao Kahn é um cara muito transão, falou, mulher, eu quero você pra mim, ela falou, tudo bem, você é o novo rei e tal, muito submissa, só que ela aceitou ficar com o Shao Kahn, porque ela já tinha um plano em mente, como a Sindel aceitou ficar com o Shao Kahn, ele acabou adotando a Kitana e criou ela como sua própria filha, mas desde pequena já foi treinando ela pra crescer e virar uma assassina pro exército dele, já queria aproveitar a mão de obra. Entretanto, a Sindel não aguentou ficar muito tempo nessa vida com o Shao Kahn, e já botou o plano em prática. O que que ela fez? Ela jogou um feitiço em cima dele, que prendeu ele na Exoterra, ou seja, ele não conseguia sair da Exoterra de jeito nenhum. O problema é que esse feitiço custou a vida da Sindel, ela se sacrificou pra deixar o Shao Kahn preso na Exoterra, e ela fez isso pra evitar que o Shao Kahn saísse por aí, conquistando os outros reinos, assim como fez com Edenia. Olha só que ato nobre, né, ela se sacrificou pra salvar os outros reinos. Mas é óbvio que o Shao Kahn não parou por causa disso, né, o bicho é perseverante. O que ele fez? Montou um bonde bem forte, uns amigo firmeza, e continuou desafiando os outros reinos, só que ao invés dele ir pessoalmente pro Mortal Kombat, ele mandava o bonde dele representando a Exoterra. Então é por isso que ele não participa do torneio que acontece no Mortal Kombat 1. Quem tá lá é o Goro e o Shang Tsung amando dele. Inclusive, no torneio do Mortal Kombat 1, a Exoterra já tinha vencido o plano terreno nove vezes, então era só ganhar mais uma vez que o Shao Kahn iria dominar o plano terreno também. Mas como a gente já tá ligado, o Liu Kang todo transão venceu o Goro e venceu o Shang Tsung também, derrotando a Exoterra e zerando essa contagem. Ou seja, como os torneios Mortal Kombat acontecem uma vez a cada 50 anos, pra vencer dez vezes, o Shao Kahn iria precisar de pelo menos mais 500 anos. Olha só que vitória magnífica foi essa do Liu Kang. O plano terreno ficou livre por pelo menos mais 500 anos. E aí que a gente entra no Mortal Kombat 2, quando o Shang Tsung volta pro Shao Kahn, derrotado, com o rabinho até as pernas. O Shao Kahn já vai falar, mano, você vai passar dessa pra melhor. Vai lá pro Submundo que eu não quero você mais aqui. E na hora da morte, o Shang Tsung tem uma ideia que salva o pescoço dele. Ele fala, peraí Shao Kahn, se ligue só nessas ideias aqui. E se a gente desafiar o plano terreno agora pra um novo torneio? Só que ao invés de selar no plano terreno, esse torneio vai ser aqui, na Exoterra. E pra eles aceitarem, a gente dá o migué de que essa é a última vez. Se eles vencerem esse torneio aqui, nunca mais a gente desafia eles. Só que com a sua presença, né? Você tão forte, tão poderoso, com certeza a gente vai vencer. O problema é que você não tava lá pra ajudar a gente. Aí o Shao Kahn pensa, essa ideia não é de tudo ruim, né? Eu podendo lutar, com certeza eu vou bater naqueles pés de chinelo, e a gente vai se dar bem. Gostei tanto dessa ideia, que além de não te matar, vou devolver a juventude pra você. Então ele faz lá um paranauê e devolve a juventude pro velho. Tá, mas e a Melina? Sim, a Melina. Vamos falar sobre a Melina. O negócio dela é o seguinte. Quando a Sindel, entre aspas, traiu o Shao Kahn, abrindo mão da própria vida, prendendo ele na Exoterra, o menino transarino ficou muito preocupado. Ele imaginou, hummm, e se algum dia no futuro a Kitana descobrir toda a verdade e se revoltar contra mim? Eu vou ficar sem uma filha fiel. Eu preciso ter uma herdeira, uma herdeira fiel. Então o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de pedir pro Xangão criar uma filha pra ele. E aí o velho Xangão usou um pouco do DNA da Kitana, juntou com o DNA dos Tarkatans, que é a raça do Baraka, e aí sim nasceu a Melina. Então é por isso que ela é um clone perfeito da Kitana e ainda por cima tem esse sorriso maravilhoso e cativante dos Tarkatans. Durante o rebuliço no torneio na Exoterra, a Kitana acaba conhecendo e se envolvendo com o Liu Kang e também lá com o povo do plano terreno. Por causa disso, ela acaba descobrindo toda a verdade sobre a mãe dela e sobre a Melina, que até então nunca tinha aparecido na frente dela sem a máscara, senão ela é descobrindo na hora. Por causa disso, ela se revolta com o Shao Kahn e com todo o povo da Exoterra por ter sido traída e enganada por eles a vida toda e passa a ajudar a galera do plano terreno. Então quando ela foge do palácio, o Shao Kahn manda o Baraka, o Reptile e a Melina irem atrás dela pra trazer de volta. Então eles se separam e cada um vai pra um lado. Por coincidência, quem encontra a Kitana é justamente a Melina. E aí quando ela se encontra, meu amigo, a chinela canta o pau quebra mesmo. Ela dá um sacode na Melina e finaliza derrubando ela da ponte. Pois é, a Melina morreu no segundo Mortal Kombat. Existem algumas teorias de que a Melina teve um caso com o Baraka durante esse fuso E, que eles tinham um plano de se juntar pra dominar a Exoterra, mas eu não consigo confirmar 100% que isso é verdade. Então, eu vou deixar a teoria aqui, mas não leva 100% como o Kanon. Como você já deve saber, o Mortal Kombat 2 termina com o Shao Kahn levando um sacode do Liu Kang e aí definitivamente ele não pode mais desafiar o plano terreno pra o Mortal Kombat. Então o que ele faz? No Mortal Kombat 3, ele tem a brilhante ideia de invadir o plano terreno na cara e na coragem e tomar a parada à força. O problema é que assim ele infringiu a lei dos deuses ancestrais e sofreu a punição divina. Com isso, ele desapareceu da existência e de quebra, Edenia se libertou da Exoterra voltando a ser um lugar independente. O interessante é que pro Shao Kahn conseguir invadir o plano terreno durante o Mortal Kombat 3, ele teve que reviver a Sindel pra quebrar o feitiço. E quem fez esse paranauê pra ele foi o Shang Tsung com a ajuda dos Shadows Preachs, que são aqueles monges de roupa roxa que aparecem na fase do portal. Eles reviveram a Sindel e ainda jogaram um feitiço nela pra que ela ficasse num controle mental sem se lembrar de toda a verdade servindo fielmente ao Shao Kahn. Então, com a derrota do Shao Kahn, a Sindel se liberta do feitiço e volta a comandar a Edenia junto com a Kitana. Já no Mortal Kombat 4, sem a existência do Shao Kahn, o Shinnok e o Quan Chi que vivem no submundo enxergam uma possibilidade de sair dominando tudo agora. Mas é aí que tem um detalhe muito bacana. Na mitologia do Mortal Kombat não existe céu, não existe o lugar onde os bonzinhos vão, até porque não tem ninguém bonzinho nessa história. Quem morre ou tem a alma absorvida por alguém ou vai direto para o submundo. Então, quando a Melina morreu, onde você acha que ela foi parar? Exatamente, foi parar no submundo. E o manda-chuva do submundo é o Shinnok que tem o seu braço direito, o careca Kunchi. Então, é óbvio que uma alma valiosa como a da Melina não iria passar despercebido por ele. O que ele fez? Chegou na Melina, trocou a ideia e falou seguinte, agora nós vamos invadir Edenia e eu quero que você se vingue da Kitana. Mas pra te ajudar nisso, eu vou te dar o poder de ler a mente dela. Assim, quando vocês forem lutar, você vai saber o que ela vai estar fazendo e vai descer o sarrafo da sua irmã. Aí a Melina se empolga com o papo e ó, puxa o carro pra Edenia. No meio ela encontra a Kitana no palácio de Edenia. Aí, mais uma vez, a chinela canta. Só que dessa vez, como a menina tava prevendo os movimentos, né, lendo a mente da Kitana, ela dá um pau na Kitana. Só que como a gente já tá ligado, mais uma vez, o poder do protagonismo impera e o Liu Kang dá um cacete no Shinok. Eu só não vou contar aqui o que aconteceu, mas eu vou dizer que o Quan Chi traiu o Shinok. Então, se você quiser assistir a história completa do Mortal Kombat, assistir a playlist. Bom, com a derrota do Shinok, a menina perde o poder de ler a mente da Kitana e aí a situação inverte. Até que no meio dessa treta, a Kitana vai parar no trono e a menina fica parada no meio da sala. Então, a Kitana se lembra que ali tem um alçapão. Ela aperta o botão, o alçapão se abre e a menina cai ficando presa na masmorra do palácio. Depois disso, vem a história do Mortal Kombat Deadly Alliance ou Aliança Mortal, que é onde o Quan Chi une forças com o Shang Tsung para dominar tudo. O problema é que os dois são dois safados. E aí o que acontece, quando eles vencem a parada, os dois começam a lutar entre si para ver quem é que ia dominar tudo de verdade. Só que, para a surpresa deles, o Onaga aparece e aí todo mundo se lasca de uma vez. Durante essa história, a menina é liberta lá do calabouço do palácio, mas ela não tem uma grande importância não. nem nessa história nem no Armageddon, que simplesmente ela aparece no palácio, toma um sacode do Taven, depois vai para a treta na pirâmide, o baile funk que acontece lá, só para tomar um soco na cara do Stryker e depois morrendo, sendo jogada lá de cima pelo Shang Tsung. Pois é, aí a menina morre na primeira linha do tempo do Mortal Kombat. Já na história do Mortal Kombat 9, que é uma nova linha do tempo, onde se passa durante os eventos do Mortal Kombat 1, 2 e 3. A história da menina é igual, porém, é um pouquinho diferente. Ela não foi criada muitos anos atrás e viveu com a Kitana no Danomigued, que era irmã dela. Nessa nova linha do tempo, ela é criada da mesma forma pelo Shangão, porém já durante os eventos do Mortal Kombat 2 mesmo. Quando o Shao Kahn sofre a punição divina, a Exoterra fica sem ninguém para comandar. Então aí, entra o começo da história do Mortal Kombat X, que é dividido em três partes. tem o começo da história, depois tem o pedaço da HQ do Mortal Kombat X e depois volta para o modo história de novo. Então vamos pelo começo. No começo da história do Mortal Kombat X, rola um repulício danado, porque a menina ficou como herdeira do trono e o Kotal Kahn ficou como conselheiro do trono. Mas muita gente não concordava com ela no trono simplesmente pelo lance de ser herdeira. Não, o pessoal queria uma parada que fosse mérito. Então, como conselheiro, o Kotal Kahn sugere fazer uma aliança com o povo do plano terreno e se um dos reinos fosse atacado, o outro reino ia ajudar a proteger. Só que a menina diz que jamais ia fazer uma aliança com o povo que matou o pai dela. Não concordando com essa atitude, o Reptile dá um expose todo de nela explanando para a galera toda que na verdade ela não é filha do Shao Kahn. Na real, ela foi criada nos fósforos de carne a partir do DNA da Kitana junto com o DNA dos Tarkatos. Então, na verdade, ela não é herdeira de nada e nem deveria estar no comando da Esoterra. Então, quem ficou com o trono no lugar dela foi o Kotal que passou a ser chamado de Kotal Kahn. Só que a menina não deixou isso barato. o Chicote continuou estralando e aí rolou uma guerra danada dos dois para ver quem é que ia ficar no poder. Aí a gente passa por essa guerra durante a HQ do Mortal Kombat X onde fica um lutando contra o outro para saber quem realmente ia ficar nesse poder. No meio dessa guerra ela acaba se envolvendo com o Reiko que se mostrou ali um conselheiro mas na verdade ele estava junto com ela por interesse e ó lascando-lhe a manjua nela. Essa que é a realidade. Só que no meio dessa treta que acontece durante a HQ do Mortal Kombat X o Reiko é utilizado pelo Havik para fazer um ritual de sangue na intenção de conseguir sumonar o amuleto de Shinnok. Aí no meio dessa treta tanto o Kotal quanto a menina são obrigados a unir as forças para lutar por um bem maior senão todo mundo ali ia se lascar. Depois que acontece essa treta a gente entra no que acontece durante a história do Mortal Kombat X. Mais uma vez a menina e o Kotal Kahn entram em guerra para ver quem é que vai ficar no comando da Exoterra só que no meio desse fuzuê o Kotal Kahn manda a D'Vora matar a Melina e ela mata a Melina dando aquele beijo saboroso nela. Oh meu Deus que coisa nojenta eu não aconselho nem ver se você estiver comendo é triste viu. Com isso é o fim da Melina pelo menos por enquanto só que agora no Mortal Kombat XI ela está de volta no jogo com a desculpa de que foi a crônica senhora do tempo que trouxe ela de volta e agora ela quer se vingar do Kotal Kahn e de todos que traíram ela. Isso aí é só uma desculpa para colocar ela no jogo e eu agradeço muito porque é muito divertido jogar com ela porém ela tem um final um encerramento muito polêmico os finais da torre do Mortal Kombat XI são tipo um e se fulano tivesse derrotado a crônica e aí se a Melina tivesse derrotado a crônica ela teria virado a senhora do tempo então mostra que ela criou um reino onde ela é a senhora de tudo e todo mundo admira ela inclusive os amigos da Kitana e até o Liu Kang se curvam a ela ela é a senhora de tudo mas ainda assim ela não ficou satisfeita e quis ter um herdeiro então ela teve um filho não é explicado como é que ela tem um filho e nem com quem só é explicado que ela tem um filho e diferente de como era antes o filho dela não enxerga ela como uma aberração e enxerga ela como uma perfeição e ele sim vai ser o herdeiro dela e a polêmica disso tudo tá na cena onde aparece a Melina bem perto da Tânia assim abraçada com o bebê e a Tânia e aí muita gente tá dizendo que tá implicitamente uma possível bissexualidade da Melina o que eu não vejo polêmica nenhuma ela pode ser o que ela quiser enfim e essa é a história da Melina eu espero que você tenha curtido se você curtiu não esquece do like hein e se inscreve no meu canal eu tenho certeza que você vai curtir beleza é nóis fui